E chegamos na reta final desse curso, último vídeo. Espero que você tenha conseguido fazer todos os desafios desse curso. O desafio do Apache, que foi todas as páginas HTML e PHP, a instalação e a configuração do MySQL Server e a criação do banco de dados, a instalação e também a publicação de um site CMS WordPress e também todos os desafios dos temas e plugins, a utilização da linguagem Node.js, que é o JavaScript, e a criação de páginas utilizando essa linguagem que está crescendo bastante. Também implementamos o servidor Apache Tomcat e você fez um deploy de uma aplicação desenvolvida em Java EE, que é o Java para web, e fez a criação num banco de dados, porque ela depende de um banco de dados para funcionar. Igual do WordPress, que é desenvolvido em PHP, depende do Apache e do MySQL. Você também implementou aí o MongoDB, que é um banco de dados não relacional, monitorou todos os serviços utilizando o NetData, que é um sistema de monitoramento em tempo real, e finalizou tudo, administrando em modo web, utilizando o WebMIM. Então, sucesso, hein? Você já está preparado para implementar um servidor local e vou ser bem sincero, também um servidor na nuvem, que vai ser o próximo vídeo, o próximo curso. Então, para concluir, quero agradecer você que chegou até esse último vídeo e fez todo esse caminho, todos os desafios até aqui. Não para não, hein? Porque daqui a pouco já vai começar mais um curso que você vai agregar todo o conhecimento que você adquiriu no Ubuntu Server, todos os serviços, e agora configurar mais recurso. Então, para finalizar, vou mostrar os detalhes. Ainda não está pronto, mas tenho certeza que quando esse vídeo for publicado, já deve estar disponível para você tudo certinho para gerar o certificado desse curso, né? Então, você vai ganhar um certificado no final, hein? Olha que coisa show de bola. Primeiro, o curso é gratuito, você não pagou um real e ainda vai receber um certificado do Bora para a Prática de ter executado todas essas atividades. Não esqueça de compartilhar aí todos os desafios nas redes sociais. Então, bora comigo dar uma olhadinha como que você vai gerar esse certificado. E, novamente, agradeço a sua participação nesse curso e vai acompanhando aqui os projetos do Bora para a Prática para os novos cursos em 2024. Então, bora para a prática! E para você gerar o seu certificado, aonde que você acha que vai estar o link, hein? No meu GitHub. Então, bora lá! Acesse aí o meu projeto no github.com barra vaamonde, né? Então, acessa o repositório, lembrando que os links vai estar tudo na descrição desse vídeo. E acessa aqui o Ubuntu 2204. Como eu estou gravando esse vídeo no dia 26, né? 26 não, no dia 16 de janeiro, esse vídeo eu só devo publicar no final do mês de janeiro, porque aí eu vou acertar o certificado, bonitinho, e pode ser que quando você estiver assistindo esse vídeo já está tudo ok, né? Então, você vai descer lá para o final, lá no final, lá no finalzinho de tudo, onde que vai aparecer aqui a finalização, né, desse curso. E vai ter um link para a geração do certificado do curso. Você vai clicar nele e vai abrir uma página do Google Forms, que é um formulário aqui, ó, do próprio Google Forms. Eu vou disponibilizar aí no final do mês de janeiro para você poder preencher. Então, como que vai ser o procedimento? Bem simples para você poder receber o seu certificado aí no seu e-mail. Vão ser 10 questões, porque são 10 desafios. E você vai ter que responder qual o comando principal para resolver um dos desafios. Então, por exemplo, Paul Robson, você passou lá o desafio do Apache. Então, lá você está pedindo para executar tal procedimento. Então, eu vou falar para você qual comando você resolve aquele desafio. Então, se você fez os desafios, você vai saber qual é o comando, né? E aqui é apenas um detalhe muito importante, tá? Como é uma geração de certificado online, Então, você tem que acertar no mínimo 80%, tá? Então, de 10 desafios, você tem que acertar, né? 8 desafios para poder gerar o certificado, né? E aí você já vai receber no seu e-mail gratuito. Então, vai ser um link bem tranquilo aí para você, né? Então, só acessar depois. O link está sempre lá no final do curso. Acessa. E lógico, tá, pessoal? Se você passou, já fez aí o desafio acima de 80%, você vai receber o certificado e já está tudo ok. E eu tenho certeza que eu vou usar a mesma estrutura para o próximo curso. Você já vai dar continuidade depois desse. que deve ser do curso do OpenSSL. Aí depois eu vou ter do Bind 9, do DHCP. Aí você vai agregando conhecimento em tudo que você implementou no seu Ubuntu Server. Aí sim eu começo os cursos de Docker e Cloud. Migrando tudo isso, tudo que você fez local para o Cloud, né? Então, pessoal, para concluir, bora aí no vídeo para a finalização e os últimos agradecimentos. E se você conseguir responder aí as 10 questões do desafio, o certificado vai para o seu e-mail. E novamente, agradeço você por ter apoiado o projeto do Bora para a Prática e ter chegado até o final. Obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.